Chuva de prata que cai sem parar, quase me mata de tanto esperar. Um beijo molhado de luz, no céu o nosso amor. O Domingo Espetacular está no ar e a gente começa com o depoimento dos ex-funcionários de Gal Costa que cobram na justiça direitos trabalhistas. A Luciana e o marido prestaram serviços para a família da cantora durante anos e dizem que enfrentavam condições precárias. Agora eles processam a viúva de Gal em ações que podem passar de um milhão de reais. Os detalhes do que eles viveram dentro da casa de Gal Costa é o que a gente mostra agora. O brilho eterno de uma estrela da música brasileira, ameaçado por histórias privadas. Uma exploração, uma escravidão. Uma empregada doméstica que trabalhou por cinco anos na casa dela. Gal Costa Gal morreu em novembro de 2022. A empresária Vilma Petrilo cuida do inventário da cantora e diz ter vivido com ela por mais de 20 anos. Brigava muito. Eu nunca vi carinho, não. Não? Não, via mais brilho. Eu sei que é assim Agora, dois processos judiciais que ultrapassam um milhão e cem mil reais podem ferir a imagem deixada por uma das cantoras mais admiradas do Brasil. Bahia Oni, presente e mente A tapioca não podia comer que era da Gal Costa. O polão não podia comer que era do Gabriel. A vitamina de banana não podia comer que era da Vilma. Que pena Luciana de Souza Santos foi trabalhar na casa de Gal em 2017. Limpar, lavar, passar, passear com os cachorros. E o Gabriel também. Gabriel, filho de Gal, tinha 12 anos na época. Luciana diz que atrasos no salário eram frequentes. Tinha vezes que ela pagava, ficava dois meses sem pagar. Ficava três meses. Uma vez dava um pouquinho em dinheiro e dava em cheque. Estes comprovantes bancários mostram transferências da conta de Gal Costa para a de Luciana em 2020 e 2021. A Gal Costa, tinha que cobrar ela bastante para poder pagar. Que ela esquecia. Eu vou pagar oi, Lulu. Vou pagar oi, Lulu. Me chamar de Lulu. O acordo inicial, segundo Luciana, previa registro na carteira de trabalho. Eu ia dar dois mil na carteira e por fora me dava o registro por fora. Isso foi combinado, mas ela pediu a carteira e ficou lá no escritório da casa dela. Coisas lindas que eu tenho para te dar. Quando Luciana foi contratada, Gal Costa morava neste prédio, que tem um apartamento por andar e fica no Jardins, bairro nobre da capital paulista. O imóvel tem quatro suítes e cinco vagas de garagem. Luciana trabalhou aqui em torno de três anos, até que veio a pandemia e a família decidiu se mudar. O imóvel escolhido fica a dois quilômetros de distância. É esta casa de dois andares em mais um endereço sofisticado. O bairro Jardim Europa. Foi aqui que Luciana diz ter vivido os piores momentos da relação com Vilma Petrilo e Gal Costa. Eu trabalhava, trabalhava, trabalhava e não dava nada. Minha condução rolou muito. Oi, Lulu. É Vilma. Não pode encher a máquina de lavar até a boca. Esse áudio teria sido enviado por Vilma depois de uma jornada de trabalho exaustiva de Luciana. Também mais de 12 horas, Vilma. Dois horários eu fiz aí na sua casa. Dois horários. Você reclama de mim ainda, Vilma. Você é Gal Costa. Tinha hora de entrar, mas saindo, saindo, tinha hora de sair. E eu fiz dois horários. Dois. Sem comer nada. Sem comer nada. Essa teria sido a rotina de Luciana ao longo dos cinco anos. O almoço da família vinha em marmitas preparadas em restaurantes da região. E aí vinha pra você também? Pra mim não, pra família. Não pra mim. Um dia a própria Gal Costa teria repreendido a empregada. Se não der a mesma comida que as pessoas da família comem, que pelo menos disponibilizem o mínimo necessário de um arroz, feijão, um ovo, uma batata frita e um bife. O que demonstra aí é uma certa despreocupação do ponto de vista de humanidade. Então, quer dizer, tratando como se fosse algo descartável. Pra receber os móveis na casa nova, Vilma e Gal teriam pedido ajuda do marido de Luciana, Ed. Por vários dias eu lembro de casa e recebendo mudança e mudou toda a casa. Dessa vez eu ia pagar, mas não pagou. Ed diz que começou a trabalhar pra família depois que Luciana alegou cansaço pelo excesso de trabalho. Eu limpava os banheiros, eram cinco banheiros que tinha que limpar. Tinha os vidros pra limpar, tirar as manchas de mão que tinha. Acabou se tornando um faz-tudo. Tinha que levar o Gabriel no shopping, em algum lugar, tinha que ir com o meu carro. Eles não davam dinheiro nenhum. Nem pra combustível? Nem pra combustível, nem nada. E a Gal Costa sempre falava que ia contratar eu como motorista, mas não contratava. Marido e mulher saíam de carro de Guarulhos às seis da manhã pra trabalhar em São Paulo. Segundo eles, o combinado é que elas pagariam o combustível. A Gal Costa falou, ô Ed, vai lá no posto de gasolina aqui perto e fala que quem mandou abastecer foi a Gal Costa. Aí o frentista, a dona do posto, falou assim, quem é a Gal Costa? Não conheço, manda ela vir aqui pra mim poder abastecer seu carro. Tem um dia que dá a dormir na rua. Dorme na rua que não chega a ler pra nós ir embora. No fim das contas, o salário de 4.500 reais de Luciana teria deixado de ser só dela. Aí ela falava pra dividir o salário da Luciana comigo, entendeu? Eu aceitei isso, mas pra livrar o cansaço dela. O gran finale dessa história aconteceu em 2022. Luciana percebeu que teria ficado sem receber por cerca de um ano, apesar de Vilma apresentar comprovantes de depósito bancário por envelope, um tipo de transação em que o dinheiro aparece na conta por um dia, mas pode sumir depois. O advogado que representa o casal já ganhou outro processo trabalhista contra o espólio de Gal em duas instâncias, no valor de 400 mil reais. Agora, entrou com dois processos judiciais. Um em nome de Luciana e outro em nome de Ed. Ao lembrarem desses episódios, eles choravam. Então, realmente, é algo que demonstram toda uma relação que era uma relação de exploração. E pelo nível de simplicidade deles, eles realmente acabavam aceitando esse tipo de situação. Os advogados que representam Vilma Petrilo informaram que não vão se manifestar. Tentamos contato com a empresária por telefone... ...encaminhada para a caixa postal. ...e também na casa dela. Tem ninguém, cara. Os advogados de Gabriel, filho de Gal, também não quiseram gravar entrevista. Eu queria muito saber o que eu trabalhei. Justo o que eu trabalhei. Por isso é que eu canto Não posso parar Por isso essa voz tamanha Não posso parar